E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Ivan Rocha. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre gabinete, o gabinete ideal para você combinar com a sua configuração, montar, caber tudo certinho, né? O tipo de gabinete que você não deve comprar, principalmente para você não errar. E o que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi o caso de um inscrito, né? Uma pessoa que entrou em contato comigo pedindo socorro porque tinha tentado fazer uma adaptação em uma watercooler, acabou estragando a watercooler para tentar fazer essa watercooler caber em um gabinete que ela não caberia. Depois que ele me contou, eu identifiquei o que aconteceu. Ele tentou colocar uma placa-mãe que tinha um dissipador, o dissipador tem um volume, né? Não tinha espaço ali para encaixar no espacinho que deveria caber a watercooler dele, né? Então ele tentou adaptar um pouco mais para o lado e para isso ele precisaria fazer um outro furo na watercooler dele, né? Coisa que você nunca deve fazer. Você nunca deve tentar furar peça, adaptar peça. Se não cabe é porque alguma coisa está errada na sua montagem. Você escolheu o gabinete errado, escolheu a peça na dimensão errada. Nunca tente fazer esse tipo de adaptação porque normalmente você vai estragar a peça. Foi o que aconteceu com o rapaz. E quando ele me contou o que tinha acontecido, eu quis saber um pouquinho mais, né? Falei, poxa, o que aconteceu para chegar ao ponto de tentar adaptar uma watercooler, estragar o material, estragar uma peça cara, né? Porque não estava cabendo no gabinete, né? E aí eu perguntei para ele qual que era a placa-mãe, qual que era o gabinete. Ele tinha me dito que ele tinha tentado fazer uma montagem de uma B550 TUF, e aí eu perguntei para ele qual que era o gabinete. E aí quando ele me contou qual que era o gabinete, eu entendi exatamente o que tinha acontecido. O gabinete que ele escolheu não é um gabinete ruim. O gabinete é esse gabinete aqui, que é o gabinete Mencer Kevlar. Esse gabinete é um gabinete que ele é baseado no gabinete Asus TUF aqui, TUF Gaming, né? É uma cópia desse gabinete aqui, né? É uma inspiração, vamos falar assim, né? Para não falar cópia, tá? Mas embora seja semelhante aqui na aparência, né? Ele vai ter dimensões bem diferentes desse gabinete TUF Gaming aqui. Esse gabinete aqui é um gabinete menor, e por ser um gabinete menor, ele tem algumas limitações que impedem que você faça alguns tipos de montagem utilizando determinadas peças, né? Determinadas placas-mães, combinadas com determinadas watercoolers em determinadas posições, não vão funcionar nesse gabinete aqui, e foi o que esse rapaz tentou. Ele tentou fazer a montagem com uma B550 TUF Gaming Plus, que é essa placa-mãe aqui. Então você percebe aqui, ó, que ela tem aqui esses dissipadores aqui, tem dissipadores aqui nos VRMs, e esse dissipador, ele já ocupa um volume aí maior dentro do seu gabinete, né? Diferente de uma placa-mãe que não tem dissipador, uma A520, uma A320, algumas B450, que não possuem esses dissipadores aqui, você tem menos espaço ocupado. Só que o que acontece? Não é exatamente porque a placa ocupa espaço que você não consegue usar uma watercooler. Isso depende do gabinete, e é o caso do gabinete dele aqui, ó. Fiz aqui uma outra imagem aqui para a gente dar uma olhada. Esse daqui é o gabinete dele, tá? E a gente vai comparar com outro gabinete diferente, onde essa montagem daria certo. Inclusive foi o gabinete que eu indiquei para ele depois. Ele me perguntou, ah, eu preciso de um outro gabinete então, para fazer essa montagem, vou ter que comprar uma outra watercooler. Enfim, só prejuízo, né? Mas por fim ele vai acabar tendo uma montagem correta, seguindo a orientação que eu passei para ele. O que acontece? Dá uma olhada nessa imagem aqui que eu estou mostrando para você, nesse momento que é o gabinete que ele comprou, que é esse gabinete Mencer Kevlar aqui, Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu aqui na imagem, tá? E presta muita atenção nisso daqui, tá? Assiste esse vídeo aqui até o final sem pular, porque depois disso daqui você vai aprender a não só comprar gabinete, como identificar qual o melhor gabinete para você fazer a montagem, dependendo do que você quer montar. Inclusive você vai saber que pode ser que você possa até economizar comprando um gabinete mais simples, dependendo da montagem que você está pretendendo fazer. Tudo tem que ter equilíbrio. Não adianta a gente comprar uma placa-mãe, escolher aleatoriamente ali o gabinete, tá? Não é assim que funciona. Presta atenção nesses detalhes aqui, porque isso pode fazer muita diferença na hora que você vai montar, de caber, de dar uma montagem correta, ou de você ter que trocar um produto, porque você não prestou atenção nisso daqui. Dá uma olhada nisso daqui. Onde eu estou marcando aqui para você, onde eu estou marcando aqui vermelhinho, é aqui o encaixe da placa-mãe. Esses pinos aqui, ó, tem outros pinos aqui também, ó. Todos esses pinos aqui são os pinos onde você vai encaixar a sua placa-mãe. Mas dá uma olhada aqui como esses daqui de cima, ó, onde eu marquei, onde eu tinha marcado, eles terminam muito rente ao topo aqui do gabinete. Ou seja, quando eu colocar a minha placa-mãe e parafusar aqui, eu não vou ter nenhum respiro entre o final da placa-mãe aqui, né, entre a borda da placa-mãe e o topo do gabinete. Então, aqui se eu tiver qualquer coisa na minha placa-mãe, um dissipador, qualquer coisa que tenha um volume, que vem um pouquinho mais para frente aqui, aqui no topo já não vai caber possivelmente nenhuma fan para ajudar na ventilação desse gabinete. Então é isso que você tem que ficar ligado. Se fosse uma placa-mãe, uma A320, talvez, dependendo da A320, né, se ela não tiver ali muitas conexões, muitas saídas ali atrás volumosas, ele talvez conseguisse colocar uma watercooler de 240, dependendo da watercooler, tá? E dependendo da fan também, ele poderia colocar alguma fan aqui para ajudar na exaustão desse gabinete. O que já não acontece aqui. Aqui, ó, olha onde termina o espaço. Tá vendo aqui? Aqui são os pinos, ó, onde eu coloquei aqui a bordinha vermelha. Aqui são os pinos onde você parafusa o final aqui da placa-mãe, a borda da placa-mãe, né, uma das pontas dela, né? Aqui, além de eu ter essas furações extras aqui, né, ter esse espaço que me garante essa furação para trazer cabeamento por aqui, eu tenho todo um respiro até o topo do gabinete. Isso porque aqui, ó, a gente ainda está falando de um gabinete aqui, que eu ainda tenho mais espaço aqui para dentro, ó. Eu tenho aqui a borda aqui, a tampa dele aqui, né, onde vai encaixar o vidro. Ainda tem mais espaço lá para cima. Repara como eu tenho espaço aqui para colocar uma watercooler de 240 aqui tranquilamente. Posso colocar fans, vou colocar minha placa-mãe com dissipador, o que eu quiser colocar aqui, e não vai impedir. Uma coisa não vai pegar na outra, não vai ficar apertada, não vai atrapalhar a instalação de nada. Porque eu tenho respiro, eu tenho altura nesse gabinete aqui, suficiente para fazer esse tipo de montagem, que era a montagem que ele desejava fazer quando ele pensou nesse gabinete aqui, mas ele não se atentou a esse detalhe. Então, é esse detalhe que você tem que prestar atenção, principalmente para usar placas-mães com dissipador. Vai usar dissipador, vai usar watercooler no topo, pega um gabinete mais alto, gabinete que tem respiro, vê essa medida certinho, consulta o tamanho do gabinete certinho para ver se vai caber. Se você pegar um gabinete desse para efetuar esse tipo de montagem, não vai dar certo. O que dá certo nesse tipo de gabinete aqui? Placas-mães sem dissipador, talvez, talvez, você consiga colocar, dependendo da largura também do gabinete, se for um gabinete que tem uma determinada largura, talvez você consiga colocar fãs de exaustão aqui em cima, colocando placas-mães que não têm um dissipador. Colocou placa-mães com dissipador aqui, você praticamente inutiliza a sua chance de colocar qualquer coisa aqui no topo. Então, presta atenção nisso antes de comprar seu gabinete para você comprar o gabinete correto. Poxa, Jivan, mas eu não prestei atenção nisso, acabei comprando um gabinete desse, comprei uma B550, quero colocar uma watercooler. Onde eu vou colocar essa watercooler? Nesse caso, se você já comprou, já está com tudo aí, a primeira coisa que você vai tentar fazer é não adaptar peça, tá? Pelo amor de Deus, não tenta adaptar peça, senão você vai estragar peça, vai estragar gabinete, vai estragar fã, vai estragar watercooler. Não tenta furar, adaptar, parafusar em outro lugar. Não faz gato, cara. Não faz gato, não faz arranjo, gambiarra, porque não vai dar certo. Primeira coisa, comprou watercooler, não tem espaço, porque tem dissipador na sua placa mãe, vem aqui, vê se ela cabe na parte da frente. Se for uma de 240, talvez ela caiba aqui. Num gabinete pequeno como esse daqui, já é visível que uma de 360 não vai caber, tá? Não caberia aqui, muito menos em cima, então tenta colocar aqui na frente. Deu encaixe? Encaixou? Deu para parafusar sem fazer adaptação? Seria o lugar para você usar se você não quiser trocar o seu gabinete. Mas você quer muito colocar no topo, né? Porque você quer garantir o melhor airflow, quer ter fãs aqui na frente, trazendo ar frio para dentro do seu gabinete. Aí você tem que pensar em um gabinete diferente, um gabinete maior. E aí, outra coisa, vamos dar uma olhada agora em dimensões de gabinete, que é outra coisa que você tem que ficar muito ligado quando você for comprar o seu gabinete aqui. Primeira coisa, você vem aqui para olhar medidas do seu gabinete. Vou pegar o gabinete que ele comprou aqui, tá? O Menser Kevlar. Esse gabinete aqui, medidas dele, ele tem aqui, a altura dele aqui, é de 41,3. Profundidade dele aqui, 35,4. E ele tem aqui 18,5 de largura. Então, é um gabinete um pouco estreito. Esse gabinete aqui, dependendo da air cooler que você for colocar aqui, ele pode nem caber. Então, você já tem que ficar esperto nessa largura. E essa largura também, ela determina algo muito importante, que é o gerenciamento de cabos que você pode fazer nesse gabinete. Um gabinete como esse, que é um gabinete estreito, aqui atrás, você não tem um espaço muito grande para acomodar cabos. Dependendo da sua fonte, se não for uma fonte modular, você tem muitos cabos aí para colocar tanto aqui no PSU Cover, quanto para passar por aqui. E o espaço pode ser pequeno, pode ser apertado, tá? Na hora que você for colocar a tampa lá atrás, depois, dependendo do volume de cabos que você passou, pode não fechar. Então, fique esperto nisso também, que isso é outra coisa muito importante, é o espaço que você tem aqui na tampa traseira também, para você passar cabos aqui. E dá uma olhada também se você tem algum tipo de canaleta, se você tem pontos aqui para colocar abraçadeiras. Esse gabinete é um gabinete bastante simplificado nesse aspecto. Além dele ser um gabinete pequeno, compacto, não ter muito espaço aqui para passar cabos, ele não tem aqui pontos onde fixar SSD, ele não tem aqui muitos pontos onde você colocar abraçadeiras, não tem canaletas. Então, ele vai dar uma montagem aqui, um gerenciamento de cabos muito menos preciso do que você teria, por exemplo, nesse outro gabinete aqui, que é um gabinete Super Frame Lion, que é um gabinete que eu uso aqui, tem vídeo dele, ele tem unboxing, já fiz montagem mostrando esse gabinete. É um gabinete que ele já tem um espaço muito bom. Na parte traseira desse gabinete aqui, a gente tem espaço aqui para colocar SSDs, tem as canaletas aqui, tem onde colocar as braçadeiras aqui. A gente tem uma montagem muito melhor, muito mais fácil de fazer aqui. Dá uma olhada a diferença que a gente tem aqui. O espaço que a gente tem, você vê aqui na sombra, já dá para ter uma ideia da profundidade que a gente tem. E aí quando a gente vem consultar as medidas aqui, a gente entende por que isso acontece. Ele é um gabinete que ele tem aqui a largura de 21 centímetros contra 18,5. Então não é só que ele tem um espaço maior dentro aí do gabinete para você colocar, de repente, um air cooler maior. Ele tem ali um respiro maior na parte traseira também, né? Isso faz com que o gabinete seja um gabinete mais largo. Então, normalmente, gabinetes que têm mais largura, eles são gabinetes melhores aí para gerenciamento de cabos, e que têm mais espaço para você acomodar melhor air coolers aí, water coolers, enfim. Você tem mais espaço para trabalhar nesse gabinete. Vai escolher um gabinete midi tower? Escolhe um gabinete que seja compatível com a montagem que você quer fazer, tá? Gabinete não é um detalhe, gabinete não é algo para você escolher somente por visual, principalmente gabinete midi tower. Quer fazer uma montagem legal? Pega um gabinete midi tower um pouquinho maior. Gabinete midi tower pequeno serve para fazer montagem mais simples. Não vai usar air cooler grande, vai usar placa-mãe sem dissipador, vai usar uma fonte menor, montagem mais simples, configurações mais simples, gabinetes menores. Configurações melhores que vão necessitar de melhor airflow, vão necessitar de mais espaço para acomodar water cooler, air cooler maior, fontes maiores, vai num gabinete midi tower maior, com mais espaço. Um gabinete que vai garantir uma melhor montagem, uma melhor passagem de ar, uma melhor circulação de ar, consequentemente, um melhor funcionamento aí para o seu computador. Eu vou deixar o link desse gabinete Super Frame Lion aí na descrição e o link de outros gabinetes que podem ser interessantes também para a sua montagem, para você que está montando um PC e está procurando um gabinete e quer saber um pouquinho mais sobre gabinetes. Clica aí no mostrar mais, vai abrir todos esses links aí. Clica nos links para você saber um pouquinho mais e quem sabe já comprar o seu gabinete também. Outra coisa também que eu quero falar para vocês é sobre o serviço de consultoria que eu tenho à disposição. É um serviço no qual eu indico para você a melhor configuração baseada no orçamento que você tem, selecionando as peças mais equilibradas e as peças que vão dar montagem, que vai caber o gabinete correto, tudo certinho para você comprar essas peças e montar aí o seu PC para ele funcionar. Então tem esse serviço lá, está à disposição, ele evita que esse tipo de coisa aconteça, ele evita que você compre uma peça que não combina com a outra, então até mesmo nessa questão de gabinete de montagem, de encaixe, eu penso nisso na hora que eu vou separar e indicar as peças para vocês. Ao final da consultoria você recebe a lista completa com os links, com os melhores preços, então além de peças equilibradas, lista de peças, tem pesquisa de preço também com os melhores preços, os melhores sites, mais confiáveis para você fazer a melhor compra gastando menos. O serviço não custa caro, lá no Instagram tem um destaque falando sobre isso, você pode ir lá obter mais informações, se tiver dúvida me chama lá no direct, fala que você quer falar sobre consultoria que eu vou te passar mais informações. Então assim, o que você vai gastar com consultoria é muito menos do que o prejuízo que você pode tomar perdendo uma watercooler como aconteceu com esse rapaz. Não sei se ele chegou a saber que havia consultoria, eu divulgo aqui alguns vídeos, outros vídeos não, deixo lá um destaque no Instagram também, mas quem já utilizou saiu com o PC montado certinho, o retorno é sempre muito positivo da consultoria, do que eu indico, da montagem que a pessoa faz, então o serviço está à disposição para não acontecer esse tipo de coisa. Eu espero que depois desse vídeo aqui tenha dado para você entender um pouquinho mais das diferenças entre esses gabinetes aqui, entre as diferenças de tamanhos, as diferenças entre modelos, para você poder escolher o gabinete mais adequado aí a sua montagem. Ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo? Deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Curtiu esse vídeo? Deixa aquele like se não está inscrito no canal, se inscreve aí que isso ajuda bastante a gente aqui. Clica no sininho também para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Agradeço muito você por assistir esse vídeo e eu vejo você aqui nos próximos conteúdos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!